A preparação dos militares para o Haiti, para que o nosso dia a dia, conforme aconteçam as situações, sejamos preparados para manter o ambiente seguro e estável. Conforme vemos no vídeo, as situações vão ocorrendo, os militares vão adotando procedimentos para que essas situações sejam sanadas e possam, da melhor forma possível, ter uma situação que a gente não haja contra a legitimidade nem credibilidade do mandato da missão. Então, esse treinamento, nós estamos com um grupo de combate, que ele é composto de um sargento, dois cabos e quatro soldados. Então, essa é a nossa formação básica que vai atuar na rua. Então, esses vícios foram preparados em contingentes anteriores e eles visam a nossa maior preparação para que possamos chegar no Haiti e manter o ambiente seguro e estável.